Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 82 de Bleach, vamos ver o que vai rolar aqui porque tem um monte de muriçoca aí chupando todo mundo, tá todo mundo da cidade comendo o risco de ser chupado então vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver se todo mundo da cidade vai ser chupado, todo mundo da cidade não vai ser chupado esse papo tá muito estranho, vamos aqui ver se as muriçocas vão criar um caos ou não, ou se os caras vão usar suco ou não vamos ver tudo direitinho, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de react se vocês me ajudam bastante, meta de ser mil inscritos para começar a me assistir uma pista e também se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, fechou? sem relação, bora lá, para o react eu falei besteira, né, na verdade eu falei que se eles vão usar o suco, na verdade eles já usaram o suco eles já são fake net e é mal pervertido parece que eles começaram a descobrir nossa, mudaram totalmente a personalidade dele, ó então, o que quer que a gente faça? eu acho que essa seria uma boa chance de mostrar o seu poder na igreja e quanto a você, Caio? acham que eu preciso ser envolvido? o gato que contará a vocês na tradição e chamem os espíritos de volta eles já devem ter morridos o suficiente do nome eu acho que não tem ninguém entre nós que seja mais apropriado Caio, entende? eu acho que seria prudente não me importe os seus desejos de minha parte eu pretendo fazer tudo o que eles querem eu estou com você ainda que a gente não contorte com o jeito deles fazer as coisas, acho que seria mais seguro a não discordar quero dizer, não se eu tenha qualquer problema? claro, nenhum mesmo né, imagina você não vai morrer se você discordar dele não, imagina você vai tomar uma surra o outro ficou e tá louca, só dorgas o suco chamou de volta igual ele pediu caraca maio o que? o que é isso? o que é que é o? uma coleira? e tem uma senha especial que ele deu pra você pra ativá-lo senha especial qual que será essa senha? é uma coleira ele tá com vergonha de usar ou não ou é uma é uma bandana da justiça é um negócio puxa nossa nossa ô louco porque eu me preocuparia com um pedinte como ele se você não se importa por que ele tá tão chateado? cala a boca se ele tiver boca eu quero achar o corpo e lhe dar a cara dele ah, tá entendi muito obrigado senhor por que será que eu sempre sinto vontade de comer porcaria e assim que escurece? mais o que? eu sempre sinto vontade de comer doce depois da refeição tipo é obrigação eu como um doce antes não depois da refeição é você está fazendo a parte de um filme e é o amigo do Itigo de novo ele apareceu ou não ou não ou não é o amigo do Itigo e é só um aleatório que vai morrer agora isso não pode estar acontecendo esse sonho parece tão real então você puxa é o amigo dele é o amigo dele ele não está nem escutando nem te ouvindo parça e é o amigo do Itigo aí deu ruim eu achei que ele ia falar Goku eu juro pra vocês que eu achei que ia falar Goku cadê a Elize? chama a Elize aí oi Elize não ela tomou suco eu sou um formigão por toda parte olhem pra mim eu sou magnífica você gosta de mulheres agressivas? eu prefiro caçar o que eu deixo ser caçada é então tá não vai adiantar mas o que? puxa vida suas mãos estão vedentes parece que eu não sei ter que nos encontrá-los na última vez por que eu não te dou gostinho do que meu corpo novo é capaz? aaaah que papinho hein Mulher-Aranha quebrou já era o radar puxa vida desculpe aquela bandana combinava tão bem com sua roupa e parece que está mais forte e mais pesado do que antes acho que você já brincou bastante com ele Alca brinquei você luta muito bem mas infelizmente eu não tenho tempo pra brincar com você agora eu preciso de sua maravilha do meu amigo quem brinquei ah você é tão macho é uma característica muito bonita eu não estou mais sentindo a questão espiritual dele o que pode ter acontecido? dele quem do Rangie talvez isso ou não acha que ele é não lhe rire Rukia cadê o Rit? eu não sei ele devia estar por aqui mas é como se a pressão espiritual dele tivesse desaparecido de repente cadê o Rit? o Rit foi atrás dos pontos ele estava usando os 50 pontos que o dono da loja fez então não sabemos se ele vai achar ou não ele levou a Lit? o Rit? precisam encontrá-lo e ver se podem ajudar mas e você? eu vou tentar achar o Rit tem alguma coisa errada e eu quero descobrir o que está acontecendo tá bom o que foi? olha reflexo taidinho a mina de cabelo verde ô louco eu sou péssima com as verdades não faria mais sentido matar dois ou três deles de uma vez eu acho que sim ô louco não importa que método seja ou tanto que você os destrua concordo vão em frente eu posso cuidar de eles sozinha tudo bem mas espada falante ele tá beleza mas leque falante ah por que eu? porque vocês são bons amigos é por isso quem disse que somos amigos? chega e vem ela é mais sufocante lutar com homens do que com mulheres no fim a vitória que importa achei que você viria boa bom tecnicamente elas estão em duas três nós ainda temos mais uma chance com três três contra três então tecnicamente né ela a espada e o leque três contra três espada falante pô isso tem vários lugares mas leque falante é a primeira vez que eu vejo eita eu não perguntei nada a personalidade dessa aranha é o tanto quanto questionável ela tá sugando o aço ali brabo ele deve ter tomado umas ferradas ali não eu acho que ele tinha feito o escudo humano mas não ele conseguiu desviar de todas pera é melhor ficar em vão chutei você sabe eu vou buscar socorro aguenta ele aí ele não tá te ouvindo nem te vendo ele tá vendo então esse então esse é um sinal que ele está perto de morrer e a maior parte do seu homem o escudo o que? ele já eu vou levar o queigo comigo não vai adiantar ainda que você consiga devolver a alma para ele seu corpo não aguentaria o choque o que vocês pretendiam fazer rolando almas com aqueles insetos estranhos eu pensei que fosse óbvio as almas concentradas e o recimento dos mentos são responsáveis pelo aumento do meu poder nós absorveremos tantas almas quanto necessário para atingir o poder para chegar ao nosso objetivo eu ainda acho que o cara vai explodir alguém vai explodir com tanto consumo coitado mal sabia ele o que? O que é isso? Mas é o suficiente? Sadomasoquista? Não, sadomasoquista acho que quem gosta de ver é sofrendo, então é masoquista. Uma tarde impressionante, embora totalmente irrefível. Eu estou adorando isso! Eu amo! Isso é tão divertido! Eu sinceramente não sei o que que... Ué? O Ítico explodiu? É o velho? É. Essa risada de fumante eu já imaginei já. Pô, legal como fizeram. Separaram o pessoal e vão botar, tipo, várias para anotarem. Interessante. Legal. Ah, por isso. Isso é loucura! Ninguém entre vocês poderá ser só. Acreditar no contrário matou a ilusão. O quê? Eu nunca o perdoaria se você fugisse antes de terça acabar. Eu não sei como definir essa aranha, se ela é masoquista, se ela é pervertida, se ela é... Sei lá, velho. É o Minosauro! O quê? Está ficando bem. Ela é uma chicotada. Dá uns vergonhos meio estranhos com essa aranha aí. Esse cara deve ficar tipo... Meu Deus, que vergonha... Acho que pervertida é a melhor definição para ela. Vai acabar? Não? Ah, a máscara. Ou o... Pô, legal que ele apareceu. Quem é você? Quem é você? Como pode fazer um medo tão idiota? Eu sou quem eu sou. Pensei que você é apenas um centeno de almas comuns. O Ítimo é o único comum por aqui. Eu sou mais forte. Eu não sou mole como ele. Embora eu preferisse que eu fosse complicado, seria desagradável se ele morresse. Então eu vou matar você. Eu espero que isso... Eu tive uma ideia... Você quer queira da sorte? Com certeza! Que assim, é uma coisa que tá me incomodando um pouquinho. Você não estava ajudando com o físico. Aqueles bravores não se comparam a mim. Mano, olha isso, é muito da hora essa dublagem. Olha isso, velho. E aí ele vai tirar a máscara de novo. Você... Não! Você vai ficar comigo de novo? Você é um gato! Para! Se ele ficar fora, você vai comer com certeza! Você não me entende! Você não é fora de bastante! Faz sentido! Ahhhhh! Tu primitive! Ai... Não! 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 Faleceu Ele matou seu boneco? Agora você é uma pessoa comum? É preciso ter uma mente forte e um coração mais forte Você não tem nenhum dos dois É por isso que não consegue controlar seu boneco Eu estou quase tossido de fumante Eu não fumo, gente Ih, voltou Ela não destruiu não Será que eu perdi alguma coisa? Acabou Mate o pau Que pena Não faça sofrer demais Como quiser Oh, legal essa imagem também Uma coisa que me incomoda um pouco Que já aconteceu isso o que? Três vezes? Duas? Não lembro De novo A máscara salvando ele Meu Deus Ele está quase morrendo E a máscara vai lá Toma o corpo dele E Bota o negócio nivelado de novo Acho isso um pouco Forçado Uma coisa que seria interessante eles fazerem E eu acho que daria mais Mais assim É Tensão Pra tipo Pode acontecer a qualquer momento É Eu não sei se vocês já jogaram O Príncipe da Pérsia 3 Eu já joguei em live Inclusive Mas eu amo jogar aquele jogo É Eu não sei se eu falo Pra falar Tem ou isso Mas enfim É No Príncipe da Pérsia 3 Você meio que é dominado Por uma Por um monstro de areia Que ele fica meio que no seu alter ego Tipo Eles ficam conversando Um com o outro e tal Se xingando Enfim A qualquer momento Tipo Não é uma coisa que Ele controla Que o Príncipe controla É uma coisa que Tipo A qualquer momento Ele pode se transformar No monstro de areia A qualquer momento Tipo Literalmente A qualquer momento Teve uma cena lá Que eu acho incrível Que é tipo Ele salva um monte de pessoas E tal E aí as pessoas Vão agradecer ele Ele começa Porque é uma marca No braço dele Da areia A marca começa A dominar o corpo dele E ele se transforma E ele tipo Não sai daqui Sai de perto de mim Então tipo Eu acho que Num contexto aqui Em Bleach Seria algo parecido Tipo A qualquer momento O monstro pode Dominar o corpo Do Ichigo E fazer E tipo Meio que lutar por ele Que é o que acontece Em Príncipe da Pérsia A gente controla O monstro de areia também Eu acho isso super legal É Então eu acho Que assim Não só em momentos Que tipo Meu Deus do céu O Ichigo está prestes a morrer E tal O cara vai lá Tipo Oi droga De novo Tem que salvar esse cara Aí transforma Bota a máscara E vai lá E como eu falei Bota uma nivelada de jogo Já aconteceu isso duas vezes Contra o Biago E agora Contra essa mulher aranha Então eu acho que seria interessante Ele seria interessante Ele seria algo do tipo Tipo Não só Enquanto ele está prestes a morrer Tipo Mano Ele poderia muito bem Estar sacando a espada Ele vai atacar Ele se transforma A máscara toma conta E tipo Ele se transforma E eu acho que seria Mais interessante Mais legal Mais dinâmico Também Não só tipo Nossa Vai Nossa De novo A máscara Vai salvar ele E tal Quem jogou o Príncipe da Versa 3 Pelo amor de Deus Quem não jogou Joguem Joguem a trilogia Tem o 1, o 2 e o 3 O 1 fala A história original O 2 é mais dark É um negócio mais Dark Mais pesado E o 3 é tipo Maravilhoso Então assim Quem nunca jogou essa trilogia Joguem Pelo amor de Deus É muito bom É muito bom O que eu vou trazer Para o canal de games Enfim Como eu falei Aqui Acho que se encaixaria Também muito legal Assim De a máscara dominar Em momentos aleatórios Não só Quando ele está prestes A morrer Enfim Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais